em linhas gerais, que cada um de vocês, e eu também vou trazer, três dicas matadoras para os vendedores poderem performar mais dentro de uma reunião. Seja uma reunião de levantamento de necessidade, seja uma reunião de fechamento, uma reunião para conhecer a empresa, para mostrar a solução, aquela reunião mais de introdução. Enfim, eu queria três dicas práticas para a gente poder ajudar o amigo ouvinte que está nos ouvindo lá do outro lado, ou nos assistindo, que agora também tem vídeo no Spotify, além do YouTube, tem vídeo no Spotify, então também pode estar nos assistindo. Quem começa? A primeira coisa, eu percebi isso um pouco para frente da pandemia ali. A reunião, quando a gente faz uma reunião presencial, tem aquela coisa, você chega, você tem a portaria, alguém vai caminhar com você até a sala de reunião, você tem aquele espaço para fazer alguma perguntinha, alguma coisa ali, o gelo é quebrado, você toma um cafezinho, você dá uma passeadinha por ali, dá uma olhadinha no emprego. Você olha o produto, de vez em quando tem o produto ali em exposição. Você tem uma qualificação só pelo tamanho do prédio, aquelas coisas. Sim, sim, sim. Então você consegue captar muita coisa naqueles cinco primeiros minutos iniciais, que não tem a ver com a reunião de fato. Tem muita coisa envolvida antes disso, né? Nas reuniões, pandemia para frente, as pessoas entraram num ritmo frenético do tipo, entrou na reunião? Bom, vamos lá, e pá, voando na reunião, você faz assim, cara, não sei o nome, nem o nome das pessoas. Às vezes tem duas pessoas juntas, na mesma câmera, e está escrito o nome de uma só. Você não sabe o nome das pessoas, você não sabe absolutamente nada, quem é quem, quem é de que área, você está completamente perdido. Eu gosto, estou começando a fazer isso, comecei ali no finalzinho da pandemia, dá um passo para trás, dá um passo para trás, se apresenta, pô, pessoal, obrigado por terem topado fazer a reunião, sou o Daniel, sou de Super Vendedores e tal, gostaria de saber quem é quem, rapidinho, nome, área, não sei o que, as pessoas, tipo aquela coisa, que legal, poder se apresentar rapidinho e tal. Às vezes uma pessoa séria já começa, esse aqui é o Leandro, esse aqui é a Camille, vamos logo para a reunião. Geralmente eu gosto de fazer reunião tomando café, da mesma forma que eu faria na empresa, as pessoas vão dar um cafezinho, beleza, pô, você está tomando café, você dá uma descontraída no começo da reunião, para que exista uma conexão, porque cair de paraquedas no meio de uma reunião importante, a chance das pessoas se conectarem com você direto nas primeiras perguntas que você faz, vai fazer pergunta de problema, logo de cara. Quem é esse cara? Então, assim, gasta um tempinho mais informal para conseguir criar conexão com no mínimo uma, duas pessoas da reunião. Se você está só com uma pessoa, reunião, um a um ali, maravilha. Cara, se você pesquisou alguma coisa do LinkedIn, se você conseguiu ver alguma coisa, preparação. Mesmo alguma coisinha que você já conversou, talvez ali no Ades, ou no e-mail, que ela abriu alguma particularidade, você comenta, né? Se você sabe alguma coisa ali, que a pessoa está passando e tal, vai para o assunto pessoal antes, cinco minutinhos, a pessoa tira um pouquinho daquela armadura, pô, o Daniel me conhece, o Daniel leu meu post lá no LinkedIn, não sei o quê. Aí você vai para a reunião com a energia mais a favor, com as defesas um pouco mais baixas, eu acho que essa informalidade, aquela coisa do corredor, do cafezinho, tentar transmitir, trazer isso para a reunião online faz com que a conexão seja muito mais bacana, né? E daí, dentro disso, a parte de preparação, né? Hoje em dia, como todo mundo já sabe, né? Porra, LinkedIn, Instagram, site da empresa, rede social da empresa, né? LinkedIn pessoal da pessoa, LinkedIn corporativo da empresa, tem muita coisa para você pesquisar e estar preparado para a reunião, para você não cair de paraquedas no negócio, né? Então, é o mínimo que dá para fazer ali. Eu gosto muito disso que você falou, de quebrar o gelo, né? Vale até um, puxa, você está em São Paulo, meu Deus, eu vi que está uma chuva aí hoje, gente do céu, né? Uma coisa que pode ser algo simples até, mas para trazer essa pessoalidade. Você falou sobre a preparação, então, eu reitero, não tem como você ir, hoje em dia, para uma reunião sem ter estudado sobre a área de atuação desse teu cliente, sobre os processos do negócio dele, né? Então, tem que, e a conexão pode até chegar a partir daí, né? Puxa, vi um case de sucesso tão legal, ou, ah, eu vi essa semana que saiu uma matéria que agora os dentistas podem fazer Botox. É velha essa matéria que eu estou falando aqui, um exemplo. Eu vi essa semana que saiu uma matéria que os dentistas agora podem fazer Botox. Vocês trabalham também com estética e no consultório? Sei lá, puxa o assunto, né? Mas tem que estar antenado, tem que estar muito antenado no mercado do teu cliente, né? Praticar. Praticar sempre o discurso de venda. Eu acho que a gente acaba fazendo pouco isso muitas vezes. Mas é praticar, falar sobre os benefícios do teu serviço, sobre os teus diferenciais e sempre aprimorando essa prática de falar sobre os teus diferenciais. Ouvir. A gente vive hoje nessa sociedade doida que todo mundo fala e ninguém quer ouvir. Então, é ouvir verdadeiramente. É uma escuta empática. Vai, vou usar esse termo. O que é uma escuta empática? Eu estou ouvindo... Não tenha pressa. Você já está com o tempo da pessoa ali. Ela parou para conversar com você. Então, não tenha pressa. Ouça. Termine de ouvir. Não fique enquanto ela está falando. Você já está pensando no que você vai responder. Ouça o que ela está falando. Ouça o que ela está contando. Passa assim com a cabeça. Pergunte alguma coisinha daquilo ali que ela falou. Aí, depois que ela terminar de falar, não tem problema algum se você precisar parar três segundos para pensar em alguma coisa. mas a gente precisa mostrar para o lead que a gente é de verdade. Que a gente é uma pessoa de verdade. Que a gente está preocupada em ouvir e solucionar o problema. Eu já ouvi cliente falar que fechou com uma assistente virtual porque ela ouvia muito bem. Tem uma dica, um hack rápido, né? Um sinal de que você está ouvindo bastante, né? Que você está mais preocupado em ouvir do que qualquer coisa. é você deixar o seu microfone no mudo enquanto você está na reunião online. Porque está muito claro que você não está querendo falar. Você deixa o seu microfone no mudo. Aí você vai e desmuta, né? Porque pode ter... Primeiro que pode ter um monte de ruído externo, né? Que vai atrapalhar a reunião. Mas enquanto você está no mudo, aparece o sinalzinho do microfone no mudo ali em cima. A pessoa faz isso. Ele está escutando. É um detalhe, né? É um detalhinho. E para finalizar as minhas dicas matadoras, também reafirma algo que eu já falei. Você tem que parecer muito profissional. Pode ser que você não seja tão profissional ainda, mas se você não parecer muito profissional, você não fecha o negócio. Então, descubra aí como é que você faz para parecer super profissional enquanto você talvez esteja nessa caminhada de se tornar um super profissional. É isso aí. Olha que interessante, né? O Dani deu algumas dicas antes da reunião, né? A Camille deu algumas dicas durante a reunião, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar algumas dicas depois da reunião. Boa! Gente, ó, toda reunião, toda reunião tem algo a se fazer depois. Se você está numa reunião em que ninguém tem o que fazer depois, você está na reunião errada. presta atenção, você está na reunião que você não deveria estar. Por quê? Porque toda reunião tem que gerar uma ação. Então, se você está mostrando a proposta para o teu cliente e você sabe que por conhecer o teu processo de vendas, você precisa de mais duas reuniões onde ele vai envolver a área que vai usar a solução, onde ele vai trazer o financeiro para discutir sobre ROI, onde ele vai te apresentar o presidente da companhia, sei lá. Aí é com você. o mais importante é você saber o que tem que ser feito depois. Qual é o próximo passo para o fechamento da venda? Para eu fechar negócio com a Camila, o que eu tenho que fazer depois? Qual é o passo? Eu tenho que mandar a proposta por e-mail? Eu tenho que ter uma ata da minha reunião? Estou fazendo uma reunião de levantamento de necessidades. Qual é o resultado da reunião? É o levantamento de necessidades. É uma ata que você não manda para o cliente, mas ali estão todas as dores, os problemas que o teu cliente tem. Você vai usar para fazer a proposta. Você vai usar essas dores e problemas para você fazer a tua reunião de apresentação de proposta de valor. Quanto mais dor o teu cliente te mostrar que você consegue atender, mais valor ele vai enxergar na hora que você apresentar a proposta para ele. Então, minha segunda dica, além de você se preocupar com o depois da reunião, é você, evidente, ter uma ata. se for uma reunião de acompanhamento de algum projeto, alguma coisa, você pode até disponibilizar isso para o teu cliente. E terceiro, para a gente poder fechar nossas nove dicas aqui, você está fazendo uma apresentação de proposta, você fez a ata, você tem o próximo passo, você sabe o que você tem que fazer amanhã, na quinta-feira e na quarta-feira da semana que vem. Atualize o seu CRM. Coloque tudo o que você conversou com o seu cliente dentro do CRM e coloque aquilo que você vai fazer amanhã, na quinta-feira e na semana que vem como tarefa no seu CRM. Você que nos ouve já sabe que a gente usa o RD Station CRM aqui, te recomendo a ferramenta para vocês. Meu, é super simples, você pode ter compromissos de ligação, de WhatsApp, de tarefa interna, de reunião, vai lá e coloca. Por quê? Eu vou sair dessa reunião que eu estou e eu vou para outra, depois eu vou ligar para um cliente, depois eu vou fazer um follow-up, depois eu vou resolver um problema, depois eu vou atender uma demanda da esposa, da filha. Passou o dia, né? Passou o dia e você amanhã esquece o que você combinou hoje com o Daniel, com esse barbudo lindo, sorocabana aí. Você esqueceu, cara. E não é por mal, é porque, cara, a vida acontece. Agora, se você terminou a reunião, você cola ali a pauta dentro do teu CRM e aí você coloca a tarefa de follow-up, de mandar um WhatsApp, mandar um case, mandar um vídeo, mandar um papo de vendedor para o teu cliente, cara, você não esquece. E aí sabe o que acontece? Chega no dia, o CRM vai apitar, você vai fazer a tarefa e aí o teu cliente vai virar e fala assim, porra, meu, não é que esse Daniel aí é diferente, cara? Ele falou que ia me mandar uma amostra, né? Ele falou que ia me mandar uma amostra. Pontinho, não é, Camille? Pontinho positivo, não é? Ele falou que ia me ligar na segunda-feira, nove da manhã. E ele me liga? Porra, você entende? E está na nossa mão, está no nosso controle fazer isso. A gente pode fazer, por quê? Porque eu atualizar o CRM sou eu, não é o Zezinho, o Pedrinho, o Guinho que vai atualizar para mim, sou eu. Então, eu acho que essas seriam as minhas dicas gerais aí para a gente aumentar performance, para a gente aumentar vendas, para a gente aumentar, enfim, aquilo que você quiser aumentar com a reunião que você for fazer. Olha só, gostou deste conteúdo que você acabou de assistir? Então, eu tenho três coisas rápidas para te falar. Primeira delas, esse conteúdo que você assistiu faz parte de um programa muito maior, sim, de um podcast, um podcast chamado Papo de Vendedor. Você pode abrir o Spotify e procurar Papo de Vendedor, ou você pode clicar no link aqui embaixo para você conhecer o nosso podcast. Você vai ouvir dicas, técnicas, comportamentos, a gente fala sobre processo, a gente fala sobre uma série de coisas relacionadas ao seu dia a dia ou dia a dia do vendedor. Segundo, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal do YouTube, dá um joinha nesse vídeo e se inscreva aqui no canal. E terceiro, temos um segundo link na descrição desse vídeo para você conhecer o método Super Vendedores, o nosso treinamento de vendas que junta a tríade de vendas, como construir um processo comercial poderoso, como usar técnicas de vendas para engajar o seu cliente a comprar e principalmente como ajustar os comportamentos necessários para você vender cada vez mais, vender mais, melhor, mais rápido e com mais lucro. Então vai lá, te esperamos no Papo de Vendedor. no Papo de Vendedor. no Papo de Vendedor. Tchau, tchau.